No início da pesquisa eu senti a necessidade de ir recuando, isso não estava no projeto inicial, eu senti a necessidade de ir recuando para eu entender todos os jogos políticos que estavam sendo processados, as forças políticas em torno das quais os partidos políticos naquele momento giravam, e para entender justamente como é que se deu aqui, como é que o golpe atinge a Paraíba. Então, realmente, eu senti necessidade desse entendimento, que também ainda não havia sido objeto de pesquisa, e aí eu fui recuando. Então, o meu recuo se deu de uma forma não intencional, e aí, de fato, terminou que aquilo que seria mesmo, a minha intenção, que era trabalhar mais a ditadura, eu tive que ficar limitada às repercussões iniciais, ao ano efetivamente do golpe, ao 64 aqui na Paraíba, que foi o último capítulo. E nesse recuo, sem dúvida nenhuma, me deparo com os partidos políticos nessa república democrática, pensando justamente aí os limites dessa democracia, e o conceito de populismo, que naquela ocasião também ainda não havia essa discussão mais densa, mais aprofundada, acerca do trabalhismo e todas as críticas e todos os debates. Então, vejam, não que eu ache que essa minha conceituação tenha ficado datada, ou que hoje eu trabalhasse de uma forma diferente. Isso, para mim, e eu confesso com muita tranquilidade, isso, para mim, continua não sendo algo muito claro, sobre o qual eu batesse um martelo de uma forma muito definitiva. A minha grande questão para pensar o populismo, e, sobretudo, pensar que o conceito de populismo tem muito a ver, na forma clássica, tradicional com que ele foi trabalhado, com a emergência de uma mobilização social, sobretudo nos centros urbanos industrializados, em que tivéssemos, portanto, um movimento operário, mas um movimento social, advindo dessa urbanização e dessa industrialização. E aí, a primeira questão, mas como pensar, se tivéssemos, se fôssemos movidos por essa lógica, como pensar populismo num Estado com uma industrialização absolutamente incipiente e precária, que era a Paraíba naquela ocasião. Então, como é que eu consegui enxergar essa relação populista aqui? Justamente via o processo de modernização do campo, de modernização das relações trabalhistas e das relações produtivas no campo. A chamada modernização conservadora, os avanços do capitalismo no campo. E aí, esses avanços, na minha avaliação, provocaram, e isso para mim é muito claro, acho que não só para mim, enfim, provocaram, esses avanços provocaram um significativo processo de expropriação e expulsão daqueles trabalhadores rurais, sejam os camponeses, ou a categoria com a qual você queira se referir, moradores, foreiros, pequenos arrendatários, enfim. Então, na medida em que esta modernização no campo se aprofunda, ela tem necessidade das terras, e aí ela não consegue mais conviver com essas antigas relações de produção, ainda de um corte pré-capitalista. Então, ela precisa da expropriação desse camponês. E esses sujeitos expropriados, expulsos dessa terra, eles vão para onde? Eles migram para os pequenos núcleos urbanos adjacentes, constituindo aquelas chamadas, a gente chama aqui aquelas pontas de rua, que é a periferia desses pequenos centros urbanos, a extensão das ruas, que são criadas novas, enfim, novas residências, novas moradas, e por isso essa denominação, pontas de ruas, essas ruas vão se expandindo nessa periferia. Então, essa população migra para esses pequenos centros urbanos, e, ao meu ver, quebrando as relações de dependência, as relações de sujeição, as quais estiveram, esses trabalhadores estiveram por anos, por décadas, para não estender mais, submetidos. Então, há um padrão de liberalização dessa população, de quebra dessas relações de dependência com o proprietário da terra, com os chefes locais, enfim. E essa população agora, ao reviver, precisava ser atraída nos momentos eleitorais. Esse voto já não era tão líquido e certo como no momento em que essa população estava ali agregada à terra. Então, ao meu ver, isso aí possibilita a emergência dessas relações que eu coloco como populistas. E aí eu vou dar um exemplo que eu uso no meu trabalho. José Américo de Almeida. Eu não vou entrar aqui para a trajetória de José Américo, porque eu já iria conversar aqui mais três dias. Mas uma das grandes lideranças do Pós-30 aqui na Paraíba, e que nas eleições de 1950, aqui, que foram uma das eleições para governo de Estado, uma das eleições mais conturbadas aqui na Paraíba, mais violenta, desse pós-45, José Américo disputa. Vai vencer. E qual foi o discurso de José Américo? Era um discurso... Eu não vou conseguir repetir aqui para ti, posso até depois pegar um trechinho lá no livro, porque eu não estou com ele aqui. Vou falar com as minhas palavras. Mas era um discurso em que ele dizia... O tempo todo ele se dirigia ao povo. E em determinados momentos, ele dizia, olha, muito embora ele se dirigisse ao povo, mas ele se dirigia no sentido de que ele se identificava com o povo, mais até do que se identificar. Ele conhecia o povo, no discurso dele. E ele dizia, eu não preciso perguntar ao povo, aqui eu estou com as minhas palavras, eu não preciso perguntar ao povo o que é que ele quer, ou quais são as suas necessidades, porque eu conheço as necessidades do povo. Então, a identidade que ele colocava entre ele e o povo era tamanha que ele, enfim, ele era quase que um elemento desse povo. Mas ele faz esse apelo o tempo todo, isso está muito claro nos discursos. E aí eu digo para você, de onde vem a força política de José Américo? Ele foi simplesmente ministro da Viação e Obras Públicas no pós-30 com Getúlio, e vai ser depois, inclusive depois que é eleito, ele volta para o Ministério da Aviação e Obras Públicas. E a gente sabe que foi um ministério que no pós-30 vai alimentar a indústria das secas. Então, José Américo esteve mais do que ninguém no Nordeste, talvez, vinculado com esta população de retirante, essa população que ia para os cantos de concentração. Há relatos de José Américo, nessa segunda vez dele no Ministério, justamente no segundo governo Vargas, ele estava no governo do Estado, mas ele se licencia, em que ele vai para campos de concentração e ele é recebido como um gigante por aquela população miserável, por aquela população que está morrendo naqueles campos de concentração, desnutrida, enfim, na situação de maior precariedade. E essa população está aplaudindo que era Deus no céu e José Américo na terra. Então, como é que eu vou falar em trabalhismo para explicar essa relação de José Américo com essa população paraibana em pleno anos 50? Eu não consigo utilizar a conceituação de trabalhismo para esse momento e para essa conjuntura. Então, a minha opção naquele momento realmente foi o termo da relação populista mesmo. E aí a gente também poderia, o debate eu sei que é imenso, se a gente poderia avançar. Até antes do próprio golpe, o 31 de março, o 1º de abril, enfim, a gente já tinha tido aqui um movimento que eu acho que é muito interessante, envolvendo o governo do Estado até então, que era o governo de Pedro Gondim. Pedro Gondim fizera um governo extremamente interessante do ponto de vista da sua vinculação com forças progressistas. Eu não diria exatamente forças de esquerda, aliás, eu acho que até posso dizer forças de esquerda mesmo, e vou dar um exemplo para você. Ele cria, isso é bem conhecido, já muito bem trabalhado aqui na historiografia, existia aquilo que ficou conhecido como a CEPLAR, Campanha de Educação Popular, que foi criada por um grupo de, enfim, de pessoas, diversas alunas, egressas do curso de pedagogia, da faculdade, da chamada FAFI, Faculdade de Filosofia, que tinham como objetivo a educação popular, dentro de uma perspectiva, claro, absolutamente freiriana, e na perspectiva mesmo do empoderamento desses sujeitos, alvo eternamente, secularmente, enfim, das violências habituais dos nossos grupos oligárquicos. Então, esse pessoal tanto trabalhava com população camponesa, inclusive trabalhou muito junto às ligas camponesas, como trabalhou muito com a população dos subúrbios aqui em João Pessoa. Então, desde a própria questão da educação mesmo, da alfabetização popular de adultos, mas também cursos de corte e costura para mulheres, enfim, coisas que, de fato, contribuíssem para essa população. E veja, dentro, a CEPLAR contou com um apoio muito interessante de membros do Partido Comunista, na época, e o que é que o governo Pedro Gumbin faz? Institucionaliza, coloca a CEPLAR como um órgão, dentro do aparato governamental e administrativo. administrativo. Mas olha que coisa interessante, ele não colocou vinculado à Secretaria de Educação, que seria o mais natural, na lógica. Ele colocou vinculado diretamente ao chamado SED, Conselho Estadual de Desenvolvimento, que foi um órgão também que ele criou, inovador. Ele colocou a CEPLAR vinculada ao SED, que estava vinculado ao seu gabinete. E por que ele não coloca junto à Secretaria de Educação? Porque na Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação havia sido entregue a um membro das oligarquias, que não aceitaria jamais ter uma CEPLAR atrelada a ela. Ou a ele. E aí, o espaço da CEPLAR foi no próprio gabinete do governador. Esse Conselho Estadual de Cultura que ele cria nos moldes de uma, inclusive, chamavam a Sudenezinha da Paraíba, porque ela se inspirava no modelo da Sudene e repleta de economistas, enfim, engenheiros do Partido Comunista. Então, ele teve uma relação muito interessante, não só com setores progressistas, mas, de fato, setores de esquerda. E isso com a Associação Paraibana de Imprensa, que, nesse momento, vai para as mãos da esquerda, aqui na Paraíba. Um movimento estudantil. Ele deu para os estudantes universitários uma página semanal do jornal A União, que é o Jornal Oficial do Estado. Ele entregou essa página para os estudantes da universidade sem censura, sem nenhum tipo de censura. E essa página circulava semanalmente no Jornal Oficial do Estado. Paraíba Universitária, o nome da página. Então, ele tinha essa ligação com inúmeros setores realmente extremamente avançados. E ele, com relação às ligas camponesas, ele teve uma postura e aí é que é onde a coisa começa a complicar e se tornar mais complexa. Ele tinha uma postura, inclusive em vários editoriais do jornal A União, que refletem a voz do Estado, dizendo que o movimento era legítimo, que era uma forma de expressão legítima dos trabalhadores no campo. Portanto, ele não condenava. mas ele estava premido, pressionado pelas forças oligárquicas tradicionais vinculadas à posse da terra aqui no Estado. E ele tenta ir se equilibrando entre essas pressões de um lado e do outro. Tenta durante muito tempo, eu acho que ele consegue durante muito tempo, acho que ele tem um resultado de sucesso durante muito tempo, mas a partir do ano de 63, isso aí já começa a se complicar, esses espaços de conciliação começam a se complicar, os conflitos se exacerbam, e o fato é que no início de 64, aí ele dá uma guinada bem radical, a gente também, enfim, acho que a gente não tem condições de explorar exatamente por que ele dá a guinada, os conflitos, um conflito que resultou numa morte, uma não, em 12 mortes entre camponeses, entre proprietários de terra, então as coisas vão se agudizando e ele de fato dá guinada, ele rompe com essas forças mais progressistas, com as forças mais à esquerda e se coloca completamente atrelado à reboque do latifúndio e dos setores conservadores, criando, inclusive, na região das Ligas, um quartel que foi entregue para uma figura que notabilizou-se pela repressão e pela violência com relação aos trabalhadores e às Ligas, que foi o coronel Luiz de Barros. Diziam que cair na mão de Luiz de Barros era quase como uma sentença de morte. Isso foi antes de 64, desculpem, antes do golpe, antes do 31, a 1º de abril. Ele instala já todo esse sistema repressivo, de forma que, no imediatíssimo pós-64, numa visita do comandante do quarto exército aqui na Paraíba, Justino Alves, ele, numa visita, o coronel, e isso vai ficar estampado na primeira página do jornal A União, que ele diz o seguinte, eu cheguei na Paraíba e encontrei a Paraíba já pacificada, resolvida. porque o processo repressivo já havia começado nesses meses que antecederam o golpe. Mas, era óbvio que Justino exagerou, o processo não, a Paraíba ainda não estava plenamente pacificada e o processo de repressão continua ao longo do ano de 64 e aí atinge os diversos setores. O processo de perseguição já havia se iniciado antes, mas é absolutamente aprofundado ao longo do ano de 1964. As prisões vão se suceder, as operações de limpeza, os dois quartéis aqui, quartéis do Exército que receberam presos, ficaram abarrotados, o 15RI, que notabilizou-se por uma maior violência, mas também o grupamento de engenharia, a Polícia Federal aqui, também vai ter suas instalações, vão estar sempre cheias de presos políticos, a universidade, como eu já havia colocado anteriormente, a universidade vai sofrer todo o processo de perseguição aos seus diversos setores, processo de intervenção, os diretórios estudantis vão sofrer intervenção e serem substituídos por interventores nomeados, as direções de centro, a API que eu havia falado, a Associação Paraibana de Imprensa, seu presidente vai ser, ela vai ser invadida, a sede da API vai ser invadida, sua diretoria tem que se, tem que fugir, posteriormente o presidente depois de passar três meses fugindo, ele volta, ele se entrega, vai preso, diversos militantes comunistas, inclusive desses que fizeram parte do Sede foram presos também, a sede da CEPLAR invadida, documentos confiscados, as professoras e várias delas foram presas, enfim, a repressão vai se dar nas mais diversas instâncias, e isso ao longo do ano de 64, então, o que o Justino viu quando chegou aqui foi apenas um flash inicial, iniciando, desculpe, a redundância, naquele setor que era o mais crítico, que era o canto, mas isso não significa que ao longo do restante do ano esse processo não tenha continuado, políticos vinculados às forças de esquerda foram, perderam o mandato inicialmente em 64, isso se repete em 68, mas em 64 também, e a nossa Câmara dos Vereadores se antecede ao ato institucional que caça os primeiros mandatos parlamentares, ela decreta a caçação de mandatos antes da decretação do, que foi o AI-1, enfim, então tivemos aqui, nesse momento, nessas diversas instâncias, o aparato repressivo atuando e atuando bastante, eu acho que a partir de 65, 66, aí as coisas realmente serenam, mas em 64 a atuação do aparato repressor foi importante durante todo o ano. O doutorado foi a opção mesmo de avançar dentro do período militar, dentro da ditadura militar, aqui na Paraíba, inicialmente eu tinha pensado até num avanço mais amplo, eu não ia trabalhar só João Agrippino, eu pensei em trabalhar pelo menos os três primeiros governadores, e aí foi a orientação de Jobson, aliás, muito nesse sentido, muito bem colocada, que eu verticalizasse em João Agrippino, e foi, de fato, acho que a melhor opção que eu poderia ter feito. Porque João Agrippino, o governo dele é também envolto em questões muito complexas, não é? Que a gente, aquela, não dá para fazer uma análise plana, João Agrippino vem de uma família do século, aliás, do século XVIII, participação na política local, lá no município, em torno de Catolé do Rocha, Brejo do Cruz, que é a região dele, de nascimento. Então, uma família com uma grande trajetória na política e nessa política oligárquica, posse de terra, é o coronel, etc. João Agrippino era, entra na política pela UDN como era um liberal, mas eu acho que se há alguma coisa para defini-lo, é um liberal. Óbvio, não vou dizer um democrata, não chego a esse ponto, mas um liberal e com um senso de uma autonomia muito interessante. Então, ele vai ter choques com os militares aqui na Paraíba, não só os militares em âmbito aqui estadual, mas em relação aos militares envolvendo aqui o quarto exército, seriado aqui em Pernambuco e mesmo no plano nacional, ele vai ter confrontos e embates com os militares em inúmeras ocasiões. Agora, a popularidade que ele tinha, a atenção que ele tinha aqui no Estado, a força que ele tinha aqui no Estado, explica, e claro, ele era um homem de confiança dos militares, de um aliado extremamente forte, confiável, aos militares aqui na Paraíba, que ele realmente conseguia segurar a situação aqui, dando o apoio em âmbito local que os militares necessitavam. Isso, para mim, explica justamente a grande parcela de autonomia que ele desfrutou aqui. Autonomia em diversos momentos de confronto, efetivamente, com os militares. eu estou me lembrando aqui de uma ocasião em que os estudantes, em tese, não poderiam se manifestar, não poderiam sair em passeata, não poderiam levar a bandeira, muito menos levando bandeiras e tudo mais. E, Pedro, de jeito nenhum, os estudantes vão, sim, se manifestar, vão, sim, fazer sua passeata, vão carregar sua bandeira, passando por cima de ordens vindas do comando militar aqui, estadual. Então, esse é um exemplo, mas vai ter inúmeros. E, de certa forma, num certo paralelismo com Pedro Mundino, eu acho que João Agrippino conseguiu manter muito dessa e permitiu, isso termina permitindo espaços aqui no Estado, pelo menos até 68, espaços de uma possibilidade de se respirar aqui até 68. Em 68, de fato, as questões aí mudam. Com o advento AI-5, as questões mudam e, por exemplo, os estudantes que sempre tiveram e tiveram um espaço significativo, as mobilizações estudantis em 67, no início de 68, tivemos mobilizações estudantis expressivas aqui, que João Agrippino, por exemplo, recorria ao bispo, ao nosso saudosíssimo, enfim, bispo, Dom José Maria Pires, chamado de Dom Pelé, que eu não perco a oportunidade de enaltecer a figura que foi, além de tudo, corajosíssima, João Agrippino recorre ao bispo para tentarem em conjunto uma, com relação, por exemplo, a essas mobilizações dos estudantes, a uma saída que evitasse a violência policial, que resguardasse esses estudantes. Então, eu acho que João Agrippino faz mais ou menos esse meio de campo e dando espaços para se respirar aqui na Paraíba até em 68. Em 68, aí, realmente, as coisas radicalizam-se, esses espaços realmente vão ser suprimidos. Uma outra coisa também que eu acho muito, que eu acho interessante, para pensar as questões locais face às questões nacionais, foi o processo de criação dos novos partidos políticos, a Arena e o MDB. Então, a gente pensa naquela lógica, a UDN vai para a Arena, o PSD, PTB, etc., e tal, vão para o MDB nessa separação meio dual, e com um certo viés ideológico, enfim, aqui nada disso funciona, quando a gente vai para o âmbito dos interesses e da estrutura de poder local, nada disso funciona. Por exemplo, óbvio que João Agrippino vai para a Arena, ele vai ser o grande líder da Arena aqui no Estado. Agora, o PSD, cujo nome principal era Rui Carneiro, que havia sido interventor no período Vargas, e que nessa eleição em que João Agrippino foi eleito, o Rui Carneiro disputa com ele, no imediato pós-golpe, Rui Carneiro queria entrar na Arena, mas não tinha como, a Arena não comportaria duas lideranças completamente antagônicas com o João Agrippino e o Rui Carneiro. E Rui Carneiro, portanto, resiste durante muito tempo para ingressar no MDB, não só ingressar, ele teve a incumbência de ingressar e constituir o MDB, e ele demorou muito tempo para dar uma resposta de que ele entraria no MDB, porque, na realidade, ele não queria ser oposição aos militares, e ele vai, portanto, para o MDB, porque, em função das questões internas, das questões locais, precisou, eu acho que foi o próprio Castelo, Rui Carneiro tinha ligações com os militares, precisou o próprio Castelo se dirigir a ele e dizer, eu preciso que você vá para a oposição aí na Paraíba, eu preciso que você lidere o MDB paraibano, e é assim que, finalmente, depois dele titubear muito, dele postergar muito, era assim que ele finalmente ingressa no MDB, porque, na realidade, o interesse dele era na Arena e era impossível ele ingressar na Arena. Em contrapartida, na Arena vai ingressar Antônio Maris, parente de João Agrippino, e que, inclusive, posteriormente, foi preso em 1964, porque Antônio Maris tinha, era um homem mais progressista, enfim, foi acusado, a velha acusação de subversão, Antônio Maris foi preso, mas vai ingressar no partido, então, essa lógica de esquerda, direita, progressista, conservador, o DN, PSD, PTB, para os ingressos nos novos partidos, essa lógica não funciona, ela se rompe, isso é, fica muito, fica claramente, é claramente perceptível aqui na Paraíba. Ainda, no doutorado, aí tem as discussões, fizemos as discussões relativas, de fato, ao processo de modernização que João Agrippino implementa aqui no Estado, ele vem, ele segue uma linha, a linha que Pedro Bundin já havia adotado, da busca pela industrialização do Estado, por essa modernização, então, ele transforma, por exemplo, a secretaria, o Conselho Estadual de Desenvolvimento que Pedro Bundin criou, ele transforma na Secretaria de Planejamento, e com essa vertente de industrializar e aproveitou-se de todos aqueles incentivos da Sudene, enfim, ele tem realmente um governo nesse sentido muito dinâmico, enfim, criando estradas, avançando com o processo de implementação de rodovias aqui na Paraíba, eletrificação de municípios, ele consegue eletrificar todos os municípios existentes na Paraíba naquela ocasião, Então, foi um governo muito operativo, mas também, e lógico, perpassado por todas essas contradições frente ao período militar e a necessidade de adequar os grupos políticos locais nesse novo modelo bipartidário. Eu sempre dizia que eu não entendia como é que ainda não havia surgido uma pesquisa de fôlego, uma dissertação que trabalhasse com Dom José, isso já há alguns anos atrás, mas, enfim, não estava ali no meu horizonte fazer uma pesquisa, e eis que me aparece um aluno no mestrado, o Vanderlan, e que fez um trabalho sobre Dom José, que eu orientei, um trabalho belíssimo, ficou muito bonito, ele entrevistou, ele tem inúmeras, enfim, várias entrevistas com o próprio Dom José, ainda quando vivo, ele teve acesso a uma documentação muito boa e fez um trabalho muito bonito. Foi um momento, inclusive, da minha aproximação, com mais profundidade, a Dom José. Mais recentemente, com os documentos do SNI, que praticamente o Vanderlan não teve acesso, eu e o professor Rodrigo Freire, que participou também da Comissão da Verdade, nós fizemos um trabalho sobre Dom José, fazendo a vinculação com os documentos do SNI, o processo de perseguição a Dom José, pela ótica do SNI. E aí, a trajetória de Dom José é fantástica, porque, e ele é mineiro, de Araçu a I, passa por Diamantina e depois vem ser o arcebispo, que justamente coincide com o início do governo de Pedro Gondim. E é interessante você ver a transformação, inclusive, enquanto homem, enquanto indivíduo, um cidadão, uma transformação de Dom José é fantástica, porque ele afirma, isso é depoimento, inclusive escrito dele, que ele havia apoiado o golpe dentro daquela lógica, vamos combater a corrupção, o caos que está instalado no país e tudo mais, ele entrou nessa. Mas, gradativamente, ele percebe que isso não era apenas um mero combate à corrupção, que a coisa era muito mais séria, e ele vai mudando a posição dele de uma forma absolutamente magnífica. A foto dele, quando ele chega aqui na Paraíba, em que ele desfila de carro aberto junto ao governador, com todos aqueles paramentos e tudo mais, se você compara essa foto da chegada e você compara uma foto de talvez 20 anos depois, mais ou menos 20 anos depois, ele em pleno conflito na região do campo aqui, na Grande Alagamaque, na região perto de Itabaiana, de Pilar, que foi um conflito violentíssimo, que é uma foto em que ele está sentado junto de alguns trabalhadores, se você não souber quem é Dom José, você não sabe quem é, se você não já o conhecer, se você não consegue identificá-lo no meio daqueles trabalhadores. Ele está com a mesma roupa, ele está com aquela chinela de couro que se usa aqui, com aquela calça simples, um chapéu na cabeça. Então, essas duas fotografias, com um intervalo talvez de 20 anos e tal, mostra de uma forma maravilhosa a mudança, a evolução desse homem e das suas concepções. E ele diz isso, que ele se transforma quando ele chega no Nordeste, quando ele conhece a realidade nordestina. Dom José realmente acho que foi uma figura absolutamente especial nesse processo de luta, não mais naquela conjuntura, ele não tem uma luta tão expressiva naqueles anos, por exemplo, na década de 60. ele atua, por exemplo, com relação aos estudantes, mas ele não tem ali naquele momento ainda uma atuação, vamos assim dizer, no processo político mais efetivo na década de 60. Mas a partir do início dos anos 70, é fantástico, ele cria o primeiro centro de defesa dos direitos humanos do Brasil e da América Latina em 1975, trazendo militantes, o Vanderlei Caixa, advogado, era um militante, um preso político que ele conheceu no presídio Tiradentes quando ele ia junto com outro bispo que pilotava avião, ele tinha brevê de piloto, e ele pilotava avião e Dom José ia com esse outro bispo a São Paulo visitar os presos políticos, inicialmente visitar os presos políticos, os frades que haviam sido presos, só que ele chegando lá, acho que foi Dom Tito, não sei, e diz, não, se vocês não visitarem os outros presos políticos, se estiverem aqui apenas para nos visitar, a gente não recebe. Então, esse conjunto de bispos adotou outros presos políticos que não eram, que não eram religiosos, laicos, e um deles foi o Vanderlei Caixe. Depois de cumprida a pena, ele traz Vanderlei Caixe aqui para Paraíba, advogado, para ser o advogado e criar o Centro de Defesa de Direitos Humanos aqui, vinculado ao arquidiocese. E é, a partir da atuação de Vanderlei, do centro e do próprio Dom José, que vai para a linha de frente, ele vai se contrapor às milícias dos lacfundiários nos momentos dos conflitos de terra. E vai como um indivíduo, enfim, a identificação dele com a população, tudo isso para mim é fantástico. Então, é interessante porque a década de 70, o que é que faz, o que é que estimula todo esse processo, não é mais a conjuntura da ditadura naquele sentido de uma perseguição aos subversivos em termos políticos, sejam comunistas, enfim, a turma da IC. O que emerge muito forte aqui para a gente são os conflitos rurais decorrentes de uma nova onda de expropriação, de expulsão dos camponeses em função da implementação do Proalco. Então, a década de 70, meados da década de 70, o governo está entrando com o projeto do Proalco para tentar fugir, contornar um pouco os choques do petróleo e a produção do etanol para substituir ou compensar um pouco a questão do aumento dos combustíveis. e aí os estímulos dados ao Proalco foram tão interessantes que os grandes proprietários que ainda tinham moradores, arrendatários, remanescentes, eles vão promover agora uma nova onda de expulsão. Então, não vai mais sobrar terra para aquele morador ter seu sítiozinho, criar sua galinha, seu porco e plantar seu feijão e seu milho e nem morar. Essa população vai ser toda expulsa justamente para ampliar a área de plantio da cana-de-açúcar para o álcool. E aí, nesse momento, emergem esses conflitos aqui na Paraíba que serão violentíssimos, tanto em direção ao nosso litoral sul como em direção aqui ao oeste, ao agréstio, enfim, e até na área do brejo teremos conflitos de terra e é nesse momento que a igreja entra de uma forma muito expressiva a partir de meados dos anos 70 e justamente tendo como respaldo a figura arquidiocese e a figura de Dom José. A comissão foi constituída de fato sobre a presidência do professor Rodrigo Freire. Ele é historiador de formação, mas ele é da ciência política também, é do Departamento de Ciências Sociais, Ciência Política. A professora Maria Nazaré Tavares Zenaide, que é do Serviço Social, mas com uma militância nos direitos humanos longuíssima eu como historiadora, se bem que o professor Rodrigo também é historiador, mas eu com a única formação de historiadora e uma artista plástica, Marlene Costa de Almeida, Marlene Almeida, como representante da sociedade civil, que inclusive viveu aqueles, ela não só é membro da comissão, como ela é uma das depoentes da comissão, tanto ela como o marido, Antônio Augusto de Almeida, que foi uma das pessoas que fazia parte naquele momento do sede e que foi afastado, com o golpe foi afastado, teve que retomar a vida toda, enfim, era militante do Partido Comunista, enfim, ela fez parte da comissão, então, éramos nós quatro, é evidente que a prefeitura abriu espaço, teve uma boa vontade, mas a gente não contou com uma equipe de maior vulto, de fato, tudo ficou a cargo de nós quatro, e isso, inclusive, fez com que todo o processo, o processo de revisão, o processo todo, todas as etapas, nós tivemos que efetivamente fazer tudo para que tudo conseguisse andar, e contamos, obviamente, com um apoio muito importante da universidade, da Universidade Federal, que nos abriga, mas, de fato, éramos nós quatro para tocarmos tudo. Eu acho que a presença de um historiador, eu acho que é essencial, porque não nem nós prezando longe de mim a questão jurídica, esse processo todo é perpassado pelas questões jurídicas, mas eu acho que o historiador, na medida em que ele controla inúmeras das questões, e talvez controle com mais detalhes, as questões que perpassaram e os detalhes de todos esses acontecimentos, eu acho que isso contribui para o próprio andamento da comissão. é evidente que uma comissão de grande peso, de uma grande estrutura como a nacional, ela tem inúmeros assessores, como você diz, historiadores, para dar o suporte. Portanto, a presença de um historiador, para mim, ela é, e qualquer comissão seria fundamental. Nós optamos por uma metodologia diferente da comissão estadual, que, inclusive, fez, ao meu ver, fez um trabalho belíssimo, eu acho que o relatório da comissão estadual é fantástico, mas fizemos um trabalho, uma forma de trabalho, optamos por uma forma de trabalho, uma metodologia de trabalho diferente, até, de certa forma, também um pouco diferente da nacional, porque a gente trabalhou mesmo com a questão de história de vida. Nós não fizemos apenas oitivas centradas na experiência daquele militante, daquele indivíduo que foi alvo da violação de direitos humanos. Então, a gente não se limitou apenas àquele episódio, não que isso fosse pouco, óbvio que não, mas a gente fez a opção de entender o militante na sua trajetória de vida e na sua trajetória política. Então, talvez, nesse sentido, tenha sido mesmo um trabalho mais, um pouco, um caráter mais historiográfico, e, sobretudo, o recurso à história oral, à perspectiva da utilização mesmo da história oral, na construção dessa história de vida. Então, alguns depoimentos nossos, nós tivemos depoentes que deram três depoimentos, cada depoimento com uma hora e meia, duas horas de duração. Aliás, eu acho que não teve nenhum depoente com apenas uma, talvez um ou dois, ou apenas com uma entrevista. A grande maioria tivemos mais de uma sessão. E sempre nessa perspectiva de trazer a experiência familiar, a experiência de vida, a entrada desse sujeito em uma militância política, as razões do seu ingresso na militância política, e o relato dessa militância e o relato, claro, das violências de que foram alvo. Trabalhamos com 15 pessoas, uma delas, na realidade, havia falecido, o dentista Leonardo Leal, que era um membro aqui importantíssimo do Partido Comunista, nesse momento ele já não estava mais conosco, então, conversamos com a sua cunhada, que viveu com o casal, com a irmã, com ele, com os filhos, então, morava com eles e acompanhou muito de perto todo o processo da fuga dele daqui de João Pessoa, abandonando um filho pequeno de dois anos de idade, deixando a esposa também, entrando numa clandestinidade, indo embora para o Rio de Janeiro, onde conseguiu refazer a vida, antes disso ele trouxe, conseguiu trazer a mulher, conseguiu trazer a criança, mas uma vida marcada mesmo lá no Rio de Janeiro com um outro nome, era o nome dele, mas não era o nome como ele era conhecido aqui, então, ele conseguiu lá no Rio de Janeiro ficar meio, não clandestino, mas ficar na obscuridade, nesse sentido político, mas sempre se sentindo perseguido, sempre e o primeiro filho e depois os que vieram sempre se sentindo estranhos e sem, e no exílio, né, que inclusive o relato que colocam de diversos militantes que vão para o exílio, essa sensação de você estar desgarrado eternamente das suas origens, da sua identidade, isso fica muito claro com o Leonardo Leal. Então, fizemos, trabalhamos com esses 15 depoimentos dentro dessa perspectiva mais ampliada e é a partir disso que fizemos a parte final, sobretudo a parte final do relatório que contempla esses depoimentos, o relato desses depoimentos. Mas eu acho que foi realmente, foi uma experiência muito rica, como foi comissão municipal, o nosso alcance era realmente o município de João Pessoa. E aí, por exemplo, a questão das ligas camponesas, a gente não teve como trabalhar, porque fugia ao alcance, à limitação no município de João Pessoa e a gente tem um relato de existência de liga camponesa aqui, mas a gente não conseguia, já bem naquela época, na periferia aqui de João Pessoa, mas a gente não conseguiu mais alcance a esses militantes, a esses membros das ligas, enfim, então não tivemos como estender para a questão das ligas camponesas no âmbito da comissão municipal. de Amado. do 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 Amém.